Olha, João, com relação aí às bolsas, o milho também, tecnicamente, levemente positivo lá em Chicago, com leve apoio do petróleo, né, que puxou um pouquinho, o etanol também está em alta lá no mercado americano. E aqui no mercado brasileiro, calmaria, né, ele está seguindo a linha aí do mercado de exportação, leve, alta, isso não é uma variação muito grande. E pouca gente dando atenção aí para os dados da Conab, né, a Conab aumentou a estimativa da safra de milho, agora para 108,1 milhões de toneladas, mês passado era 105,5, então tem uma safra grande de milho pela frente, você comentou aí no início que tem riscos aí com relação ao clima, tem, então aí nós vamos depender de como é que vai ser o clima aí agora, principalmente no mês de abril, que é um mês de definição aí de questão de umidade, de temperatura, temperatura, nós temos aí uns dois meses pela frente da safrinha de movimentos aí bastante climáticos, né, vamos ver o que acontece, estamos torcendo que o clima seja favorável e o produtor colher uma safra cheia para aproveitar que vai ser um ano de cotações boas, as cotações são muito boas aí para o futuro também, mas o clima ainda está sendo um fator aí que vai pesar nas próximas semanas, João, vamos ver como é que vai andar, por enquanto o clima é favorável nesse momento para as lavouras que estão nos campos aí e ainda tem para plantar, João, o maior problema é as lavouras que não foram plantadas, que vão ser plantadas agora, praticamente na segunda quinzena de março, né, as lavouras aumentam muito o risco nesse milho e tem que ter muita atenção aí que talvez comprometa um pouco esse potencial produtivo. Esse é o quadro geral aí, né, João? Tá bom. O que, Vlamir, Brantaninho? Só para fechar com relação, o pessoal tem feito muito comentário com relação à soja, a questão é que nós tivemos um recorde histórico de área de soja, foram 38,5 milhões de hectares. Se nós tivéssemos a safra de soja no padrão que está saindo no Mato Grosso do Sul, nós estaríamos colhendo 143 milhões de toneladas e não 135, João. Então, em função desses problemas que teve pelo Brasil afora, nós estamos perdendo 8 milhões de toneladas do potencial que teria. Só para fazer um comparativo com relação a esse... O pessoal comentando, cada região teve um problema, outro não, na outra colhendo bem, mas se tivesse todo mundo andando bem, seriam 143 milhões de toneladas de potencial e estamos colhendo 8 a menos em função desse. 8 milhões de toneladas a menos do que poderia em função dessa chuva em excesso, seca, que nós tivemos aí nessa temporada, né? Ok, Vlamir, Brantaninho, mais uma vez, uma grande análise. Muito obrigado. Volte amanhã. Vamos em frente. É isso aí, João. Até amanhã. Um grande abraço a todos. E aí, João.